Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius Mochileiro aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius o Mochileiro das Galáxias comigo aqui hoje, porque nós temos que falar de World Tour de Street Fighter VI. Sim, meus amigos, esse modo aí que tá dando o que falar e eles mostraram mais informações pra gente na TGS já faz uns bons dias, né? A gente pegou muitas informações agora desse modo, tudo que eles postaram depois, e a gente tá aqui pra poder conversar sobre ele e dizer, tipo, cara, será que esse negócio vai prestar mesmo? Será que tudo que eles mostraram pra gente convenceu pra gente poder ter, assim, uma curiosidade pra poder ir lá experimentar e tudo mais? Então, é isso que a gente vai discutir aqui e, obviamente, a gente vai querer saber a opinião de vocês depois nos comentários. Já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não penultar o assunto dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube e, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam também da Brasil Game Show 2022, que está chegando aí, meus amigos. Nós aqui do Melu estaremos lá todos os dias aí, já na próxima semana, pra poder dar um abraço em você, querido inscrito. E também está rolando o sorteio de ingresso da Brasil Game Show. Teremos aí o último sorteio na nossa próxima live, pra poder fechar de vez esses ingressos. Então, nossas lives aí que acontecem entre 7 e 7 e meia da noite, não percam, porque é a última oportunidade até o começo do evento. Beleza, pessoal? E vai ser muito da hora ver cada um de vocês por lá. Então, vamos lá, meu querido Alan. Deixa eu trocar a nossa tela aqui. Já estamos devidamente preparados no site do Street Fighter 6, site oficial, né, mano? Que eles estão trazendo todas as informações do jogo pra gente. E a gente tem aqui, obviamente, informações sobre o World Tour, que a gente vai conferir aqui junto com vocês. Ver o que eles têm a dizer e tudo mais. A gente tem alguns videozinhos aqui também do modo pra gente poder trazer. E a gente vai comentando depois, assim, né, o que a gente achou, a nossa opinião acerca desse modo e tudo. Então, assim, a ideia inicial, Alan, você tá parada? É, viaje pelo mundo para encontrar a resposta para a pergunta. O que é a força? Mergulhe nessa jornada com seu avatar. Lutadores lendários aguardam sua chegada no mundo de Street Fighter. Seu primeiro destino será a Buckler Security, em Metro City. Essa empresa treina novos recrutas no ramo da segurança. Aqui, Luke será seu instrutor no curso básico de treinamento e é aqui que a sua história começa. Durante as suas viagens, você irá encarar muitas provas e desafios. Você encontrará oportunidades para provar o seu valor nas lutas de rua, cruzará com lutadores lendários, criará laços e aperfeiçoará as suas habilidades. Conforme ficar mais forte, enfrentará oponentes cada vez mais poderosos. Se procura ter força, já passou da hora de cair pra rua. Entendeu? Então, assim, essa é a ideia inicial. Aí aqui a gente tem algumas ramificações do que a gente vai encontrar nessa nossa jornada no World Tour. São os avatares que a gente vai poder criá-la. Explore o mundo de Street Fighter e forje seu próprio caminho como protagonista. Este avatar é uma extensão sua e percorre o caminho que você escolheu. E aqui eles dão um complemento a mais. E não é só questão de estilo de luta e poder. É possível personalizar tudo, desde suas roupas até características faciais e mais, em sua busca por encontrar seu estilo próprio e criar a melhor versão de si. Interessante pra caramba. E aqui a gente vai pra parte das batalhas. As ruas estão cheias de lutadores e não estamos falando apenas de inimigos para lutar. Neste mundo, não discutimos as coisas. Nós lutamos pelas coisas. Muito legal esse slogan, que a gente tem algumas imagens aqui, inclusive, dessas batalhas das pessoas que a gente vai encontrando aqui pra gente poder guerrear, vamos dizer assim, né? Cair na luta, como eles dizem. Inclusive a gente vê golpes de personagens distintos do Street Fighter aqui, que a gente já vai chegar lá na parte de mestres, né? Que eles comentam aqui, ó. Temos aí os mestres, Alanis, também. Durante sua jornada, você vai encontrar lutadores lendários que te receberão sob suas asas e lhe ensinarão seus estilos e golpes. Conforme seus laços se fortalecerem, você pode escolher o estilo de luta que melhor combina com você e buscar o título de mais forte das redondezas. Também é possível aprender Master Actions com essas lendas, movimentos que permitem se deslocar pelo mundo e alcançar novos lugares, como a gente acabou de ver ali, por exemplo, teleporte, ou então passar de um telhado pro outro, ó, com o Spinning Bird Kick da Chun-Li. Então é esse tipo de coisa que eles estão explicando aqui no final pra gente. E por fim, nós teremos os locais, Alanis. O que eles disseram aqui, ó, no World Tour, que tem início em Metro City, o mesmo local em que se passa o Final Fight, e de lá você vai poder viajar pra vários locais ao redor do mundo. Então, assim, é muita coisa, é muito detalhe que eles trazem pra gente, né, brother? Acerca desse World Tour, assim, que a gente fica até pensando, caramba, realmente são vários detalhes, várias coisas pra gente poder fazer, pessoas pra gente poder encontrar. Ah, o negócio vai ser vasto mesmo, pelo que eles estão falando aqui. E vai ser o modo história do jogo, como eles já explicaram pra gente. Onde a gente vai entender melhor ali sobre os personagens, a gente vai conversar com os mestres, como eles disseram ali, a gente vai estar sob as asas dele durante os treinamentos, e provavelmente conhecer um pouco mais da história deles. O que você acha, Alanis? Uma dúvida que sempre me acompanha é, será que vai dar pra gente mesclar os golpes? Porque no primeiro texto, ele fala da customização, ele dá uma dica de que isso pode ser possível. Eu acho que ia ser muito legal, sabe? Você vai lá, treina com o Ryu, aprende o estilo dele. Depois você vai lá, treina com a Choli, aprende o estilo dela. E aí você vai lá e pode depois misturar os golpes dos dois bonecos, sabe? Eu acho que isso seria muito legal. E é uma coisa que deixaria muito melhor a questão da customização, entendeu? Porque, afinal de contas, é bem mais legal se você puder montar o seu estilo de luta com aquilo que você aprendeu. Senão, vira uma customização na pegada do Soul Calibur, né? Você vai lá, monta o boneco e escolhe o estilo de luta de alguém e tá feito. Outra coisa é a questão do tamanho do mundo, né? Quando eles falam, né? Você começa em Metro City, depois você vai pra outros lugares. Qual que é o tamanho desses mundos? O que tem de risco nessa situação é você ficar muito tempo andando sem ter o que fazer. Ficar entediante a parada. E esse é um risco que eles não podem correr. Quando a gente fala, por exemplo, do Elden Ring lá, ele é um jogo sensacional e tal, não é por outro motivo a não ser a construção de mundo dele. A construção de mundo do Elden Ring é um negócio que você tá andando, você não fica mais de um minuto andando sem achar alguma coisa que te chame a atenção. Esse é o nível de expertise que eles devem buscar no World Tour, sabe? De procurar situações que você tenha sempre alguma coisa divertida pra fazer, alguma coisa que vai te chamar a atenção, algum lugar que você vai querer e ver o que tem lá. Isso é uma coisa que eu vou procurar nesse World Tour, porque senão você cria um mundo com meia dúzia de NPC, vai lá, faz as missões, conversa com os carinhas e acabou. Eles mostraram num trailer que ia ter uma parada que é tipo aquele Tech In Force Mode, né? Que você vai andando, vê os inimigos, você bate e tal. Um bit mapzinho, né? Isso daí é muito legal. Parece que dentro do próprio World Tour, inclusive, né? Porque a gente tá... Quando eles mostram, é um avatar do World Tour mesmo que tá naquilo ali. Então, pode ser que, além do mundo livre e das batalhas a la Street Fighter que a gente vai ter, a gente tenha outros tipos de perspectivas de gameplay dentro desse World Tour, justamente pra poder trazer essa diferenciação. Uma coisa que eles mencionam aqui, a questão dos locais e sobre os mestres também, que são os personagens do próprio Street Fighter, isso é uma coisa que eu fiquei pensando também depois, que a gente tem a história do jogo, né? Isso daqui vai ser meio que o modo história mesmo, eles disseram isso pra nós. Além do arcade tradicional que a gente deve ter, quando a gente zera ali, tem os finais de cada um dos personagens, então eles devem incluir isso também, pra poder trazer um complemento da história de cada um dos personagens do Street Fighter. Mas aqui no World Tour, sendo um modo história também, e a gente encontrar os personagens do Street ali, eles devem trazer um pouco pra gente, porque a gente viu que com o Luke tem cutscene, mano, tem conversa, tem tudo ali e tal, bonitinho. Eu imagino que vai ter com os outros personagens também. E aí eles podem explorar a história ali. De repente, por exemplo, a gente encontra a Chun-Li, a gente vai saber um pouco mais dela, ela conta o que ela fazia, por que ela tá ali agora, por que ela tá treinando as pessoas, por que ela tá treinando a menina, né? Que a gente viu que ela treina. Mesma coisa o Ryu, dele falar dos objetivos dele, dele sempre querer ficar mais forte, buscar se provar sempre, essas coisas. Incluindo o próprio Ken, entendeu? Que é um dos personagens aí que a gente mais quer saber o que aconteceu com ele, por conta dele ter sido incriminado, aquelas coisas que a gente já discutiu nos vídeos anteriores aí, né? A gente pode acabar topando com o Ken também, eu acredito que isso vai acontecer, pra gente poder ter também o panteão de golpes, ele poder utilizar no nosso avatar. E aí ele vai e conta também sobre essa história pra nós. E aí, vindo pra essa parte dos locais, que eles falam ali que, além de Metro City, teremos outros locais pra poder visitar. Eu pensei, Alanius, em tipo, os países dos personagens do Street. Obviamente não vai ser um, não vai ser uma viagem que a gente vai ali, pá, e vai trilhando todo aquele caminho. Não, vai ser meio que um load que eles vão dar, aí a gente vai pra um local específico, que eles vão falar que é o país daquele determinado personagem ali, pra gente poder visitar, conhecer e tudo mais. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa pegada. Então eu acredito que essa questão dos locais diferentes que eles mencionam, sejam os países de alguns personagens, que de repente, sei lá, mano, a gente encontra com uma Cammy da vida, aí ela fala de um outro personagem ali que pode agregar pro nosso estilo de luta, que pode fazer a gente evoluir, aí ela indica um personagem que é de um outro país, sei lá, dando exemplo aqui de novo, né? Pô, o Zangief, ele é foda nos grapplings lá, você tá precisando melhorar nos seus agarrões, não sei o que, pá. Aí manda a gente lá pra Rússia. É uma ideia. É, isso pode ser muito legal. Como é a história do jogador, então a narrativa e toda a construção dos elementos ali depende de quem tá jogando. É uma coisa que eu acho muito legal, porque cada um vai ter uma história diferente. Eu me pergunto assim, as histórias dos mestres vão se desenvolver também, acompanhando a história do jogador. Então assim, você foi lá, você falou da Cammy, né? E aí foi lá e treinou com a Cammy e tal, não sei o que, beleza, com quem que eu vou treinar agora? E aí você vai até o aeroporto, vê lá os lugares que você pode ir, aí você vai ter dinheiro, imagina se tivesse assim, se tem economia ali dentro do jogo, você vai ganhando dinheiro nas lutas de rua, e aí você junta dinheiro, e aí na hora da tela de load, é um aviãozinho, percebeu, sabe? Ia ser louco. Mano, acho que ia ser muito legal se eles dessem isso, sabe? Isso é uma coisa que ficaria muito legal de ver, uma referência aos jogos antigos ali, que tinham aviãozinho e tal. Eu quero que eles façam desse jeito, não sei se foi isso que eles fizeram, mas se foi isso, eu vou ficar muito contente, mano. Sim, sim, exatamente, cara. E assim, aquele negócio que a gente comentou no início, né? Tipo, será que vai prestar? Convenceu o que eles mostraram agora e tudo. Olha, pra mim, eu fiquei muito curioso pra poder pegar esse World Tour, jogar ali, criar meu avatar. Vocês viram aí, passou o videozinho pra vocês da criação do avatar também, as diversas possibilidades, mano. Dá pra gente poder criar um bicho igual a gente, um boneco igual a gente mesmo, por todas as opções que eles trouxeram ali, sabe? E essa parte, ela é bem interessante pra quem curte, pelo menos, né? A criação de personagens. E o pouco que eles mostraram, da introdução disso pra nós, me deixou bastante curioso poder ver como é que vai ser esse desenvolvimento, com base até mesmo nessas ideias que a gente trouxe aqui, que a gente não sabe ainda se vai rolar dessa maneira, entendeu? Então assim, me convenceu sim, eu fiquei curioso, tá? Agora, se vai prestar mesmo, aí é só jogando pra poder saber, cara. Essa é a parada, entendeu? Não tem como a gente falar de outra forma, né, Alainto? Eu realmente vou dar o benefício da dúvida, quero ver como é que é, quero ver onde eles colocaram a criatividade deles ali. Gosto muito dessa ideia de poder customizar personagem. Sou Calibur 6, eu passava mais tempo customizando personagem do que brigando, jogando online, etc. Sim. É uma coisa que eu gosto bastante, às vezes você não tem nada pra fazer ali, e é uma coisa que relaxa, que passa o tempo pra quem gosta, lógico, né? Quem não gosta de customizar, lá coloca tudo na aleatória e vai pra porrada. Exatamente, mas então é isso, meus amigos, a gente quer agora saber muito a opinião de cada um de vocês aí, com base em todas as informações que nós trouxemos aqui do World Tour, né, que vai ser o modo história, vamos dizer assim, né, do Street Fighter 6. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões, se convenceu vocês no sentido de vocês ficarem curiosos demais de poder testar a parada, se pra vocês não chamou tanta atenção assim, vocês vão querer focar em outros modos que o jogo vai trazer aí. Nós vamos adorar aí ver os comentários de todos, meus amigos, e novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficar por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais, é rumos! E aí E aí E aí E aí E aí